Nos meus olhos a tristeza Ao recordar esta tarde de má sorte A onda morte, o mar com o lugar Julgo ver em cada rosto a dor De evitar triste noção Ver vindar aquela vida em flor Fez sanar meu coração Anda a saudade Lembrando em mim De aquela tarde Que foi de triste fim Já não vejo a figura valente Que fazia vibrar de emoção Tudo agora parece diferente Chora a saudade meu coração Grita a praça entusiasmada Olé olé Mas a sorte despeitada Fez a montada perder o pé Arrascou o cavaleiro audaz Que ao cair pisou no chão Inflitou e não era incapaz Sem se ouvir uma vazão Anda a saudade Lembrando em mim De aquela tarde Que foi de triste fim Já não vejo a figura valente Que fazia vibrar de emoção Tudo agora parece diferente Já não vejo a figura valente O que fazia vibrar de emoção O que fazia vibrar de emoção Tudo agora parece diferente Chora a saudade meu coração O que fazia vibrar de emoção 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 Tchau, tchau.